O RACE O Nerf na Milano E vocês dependem também Da gente pra analisar E trazer pra vocês os próximos Sniper Suports que estão muito bons A Milano era uma das melhores opções Como Sniper Suports, infelizmente ela caiu Pelas tabelas aí, tá bem triste atualmente Também entrou no jogo A Marshall, que é uma pistola Que usa duas munições de shotgun E você pode usar ela Como akimbo No multiplayer do Cold War tá muito boa No Warzone tá triste, tá terrível Eu testei ela de diversas formas E não consegui fazer ela funcionar Eu ia testar agora no saque de novo com a galera A galera falou assim Ah, nem mostra a imagem disso aí Então é... A Raven Software se atrapalhando um pouco mais Não que eu faça questão de ter 12 no jogo Shotgun e tal Mas, cara Simplesmente é inviável Você não consegue derrubar o jogador Ela tem quatro munições Duas em cada pistola Você vai e dispara as duas vezes É coisa de, às vezes Deixar o cara com colete ainda Então tá bem triste São tiros precisos A distância é boa Não faz nem cosquinha Não faz nem cosquinha Uma arma que simplesmente não vale a pena usar Tá inviável Tá A Milano Infelizmente Vou mostrar aqui a princípio Os gráficos de TTK A Milano aqui é o azul escuro Vocês podem ver como o TTK dela Aumentou demais E a distância diminuiu A distância inicial dela era de 26 metros Diminuiu pra 21 metros Diminuiu pra 18 metros agora E aí com a adição dos canos e etc Ela vai pra 22 no total Então a gente tem aí opções muito melhores Essa quebra de dano Essa diminuição do alcance Causa uma quebra de dano E aí você precisa acertar Um tiro a mais à distância Além disso Ela teve uma reduçãozinha aqui No TTK base Ela tinha um TTK competitivo Mesmo levando em conta O atraso de câmera aberta Que aqui já tá incluído Então ela acaba ficando muito em cima Que o tempo pra matar dela Acaba não ficando bom Isso aí aliado a outras desvantagens Cadência de tiro baixa Velocidade de bala baixa Enfim Já não vale mais a pena Era muito legal Por conta de ter Um dos melhores tiros livres do jogo Uma das melhores mobilidades do jogo Um alcance muito legal É uma pena Eu não achava que a Milano estava roubada Eu não achava que a Milano estava desbalanceada Ela tava ali entre as top 5 mais usadas A gente vai mostrar aqui no WZ Ranked pra vocês Então quando a gente seleciona aqui As categorias de submetralhadora A mais usada Mach 10 Com 7.9% de uso Bullfrog em segundo lugar MP5 em terceiro lugar A Milano tava aqui em quarto lugar Não era uma subdominante E agora ela tende a cair No esquecimento Triste notícia pra quem gosta aí De um jogo mais diversificado Depois ainda temos aí A outra MP5 Agora do Cold War A OTS-9 Fenec Também sendo muito usada Pra curta distância Mas infelizmente A nossa Milaninho Vai desaparecer do mapa Dito isso Temos algumas opções aqui Que separamos na live Testamos Submetralhadoras E também os rifles de assalto Temos 3 rifles de assalto E 2 subs que são mais viáveis Mais interessantes Em termos de sniper support Temos várias submetralhadoras Que são boas e fortes Ah Ogro Sei lá Eu jogo de sniper Mas aí Quando o jogador encurta Eu tento encurtar também Aí eu jogo de OTS-9 Eu jogo de MP5 Eu jogo de TEC-9 Vai do seu gosto Tá Mas as opções mais versáteis Lembrando que Pra ser um sniper support É interessante que a arma tenha Uma velocidade de movimento Ok Uma velocidade puxada De mira rápida Porque você tá sendo ruchado Você vai ser surpreendido Você precisa ter agilidade Ou pra fugir Ou pra mirar e disparar Né E um alcance interessante Você tá de sniper Você vai dar tiros ali A 20, 30 metros adiante E você precisa de uma arma Que cubra Esses primeiros 20 metros Esses primeiros 30 metros Então é interessante Que você tenha Rifles de assalto rápidos Ou Submetralhadoras Que tenham alcances Interessantes Então dá pra Destacar aqui Algumas características A AK-47 Do Cold War Ela é muito interessante Em TTK Porém A velocidade puxada De mira dela É horrível Comparado Com os outros rifles E principalmente As submetralhadoras Que tem velocidade De puxada de mira Praticamente instantâneas Né Não tem problema nenhum Com isso Tem uma propriedade Aqui na Bullfrog O padrão De sprint to fire time É 117 E 217 Ela tem 17 milissegundos A menos No sprint to fire time E no tactical sprint to fire time Não que isso seja Muito impactante É só uma curiosidade Velocidade de movimento A PPSH É a segunda Ou a terceira Melhor velocidade de movimento Do jogo Tá Com 5.03 A Mach 10 É a primeira Com 5.08 A Mach 10 Também é uma boa Sniper suporte Mas enfim Essas duas Tem características Se destacam de todas as outras Como eu falei Existem outras possibilidades Essas duas aqui São as melhores O movement speed Com a mira puxada Tá Com a DS puxado O da K47 Perde de longe Tô destacando isso aqui Porque a gente colocou A K47 Tem umas coisas legais Mas tem umas coisas ruins também Tá Então com a mira puxada Você tem um movement speed aqui Mais interessante Na XM4 Na QBZ Bullfrog PPSH A QBZ inclusive Se aproximando bastante Das submetralhadoras Essa velocidade aqui De movimento Ela foi nerfada Tá No outro game Dato até errado Tá Por volta de 4.88 Tá Então não chega a 5 Mas é uma velocidade Muito maior Do que a velocidade Padrão aqui Dos rifles de assalto Por volta De 4.7 E se aproxima De algumas Metralhadoras Submetralhadoras Né Aqui A nossa gloriosa Área De tiro livre Né Nas subs Claro que isso vai ser Muito melhor Porém A velocidade das balas A mais longa distância Os rifles Triunfam Beleza Velocidade de reload Mais ou menos parecido Tirando na PPSH Que é bem rápido Ou na Bullfrog Vou mostrar uma coisa Pra vocês Que é de 2.34 Mas isso aqui pode cair Pra 1.5 Beleza E a quantidade de munição O carregador da QBZ Mais uma vez O carregador da QBZ Tá bugado O carregador de 60 Ele não adiciona O peso Né A velocidade de apontar A mira De acordo Então você fica Com uma puxada de mira Bem rápida E também te dá 60 balas Então isso aqui É muito gostoso E a Bullfrog Ela tem como padrão Aqui um carregador Com padrão não Carregador estendido De 65 Mas ela também tem O carregador Vandal Que é um carregador De 50 Porém um carregador Que corta 0.65 milissegundos Da sua velocidade De recarga Então você vai ter aí 1.6 1.7 milissegundos De velocidade de recarga Se você utilizar o Vandal Lembrando que O Vandal também Tá meio bugado Você pode ver aqui Na configuração Eu tô colocando aqui O Pentestand de 65 Mas o Vandal Speedloader Ele põe Ali menos 0.65 segundos E ele não adiciona Não tem a penalidade De ADS Aqui por exemplo Tá adicionado ali 29 milissegundos Na puxada de mira Aqui não tem nenhum Nenhuma adição Então você pode usar também O Vandal Speedloader Faz todo sentido Para mim E aí a gente vai Pros gráficos de TTK Pra vocês entenderem As distâncias E também As comparações De termos De dano Vale a pena Levar em consideração Que Os rifles de assalto Precisam ter a mira Puxada Antes de atirar Justamente porque O tiro livre dos rifles De assalto É horrível Então a gente vai dar uma olhada Primeiro nas SMGs Depois a gente compara Os rifles de assalto Com ou sem a puxada de mira Aqui a gente pode ver Os multiplicadores Na cabeça Beleza Desde sempre A Bullfrog teve Um dos melhores multiplicadores Na cabeça do jogo Hoje O melhor multiplicador Na cabeça É da K74U Mas A Bullfrog ainda Continua bem forte Dá pra ver aqui A diferença nos alcances A Pipish Que é a PPSH Vai até 21 metros A Milano hoje Tá com 22 Mas vocês viram O TTK tá bem fraco Ou seja A PPSH É bastante interessante Em termos De velocidade Todos os status Que eu mostrei E ainda tem Um alcance glorioso Aqui 16 metros Pra Bullfrog Que tem umas vantagens Também né O carregador dela Já é estendido Por padrão E o TTK na cabeça Muito legal Aí a gente vai agora Para o TTK No peito E aí já fica Muito pau a pau A PPSH Levando inclusive vantagem E tendo uma distância maior Aqui no estômago Novamente A PPSH Levando um pouquinho De vantagem E tendo mais distância E aqui nas extremidades Novamente A PPSH Levando vantagem E a queda de dano Da Bullfrog Nas extremidades Depois de 16 metros Você pode ver Que ela começa A tirar feijão A distância aqui Da diferença Do segundo dano Das duas submetralhadores Então Eu diria Para o meu gosto É PPSH Sob Bullfrog O tempo inteiro Porém O recuo da Bullfrog É muito gostosinho De segurar O recuo da PPSH É um pouco chatinho Tá bom? Um pouco chatinho Então é muito É muito gosto pessoal As duas São excelentes As duas São muito boas Vamos agora Incluir Os rifles de assalto Olha como é que a coisa muda Né? Nós temos aqui Sem incluir a porcentagem do ADS Com os rifles mirados Tá? É muito pau a pau A gente vai ver Sobretudo O azul claro O rosa E o amarelo Beleza? Aqui é a AK-47 A AK-47 Ela tem um poder de parada Muito bom E o alcance dela É de 38 metros Muito bom O alcance da QBZ Tá em 46 Indecente alcance E o alcance da XM4 Em 32 metros As três Tem recuos controláveis Porém o recuo da AK-47 Um pouco mais selvagem Em termos de verticalidade Ele vai puxar mais Mas não é difícil de controlar Compensando com o mouse A grande sacada da AK-47 É que quando você adiciona aqui 100% Do tempo de puxada Puxada de mira Olha o que que acontece A Bullfrog É instantânea praticamente Pra puxar a mira A PPSH Sobe um pouquinho Porque a puxada de mira dela É um pouquinho mais lenta Mas pra submetralhadora Não importa tanto Você pode Atirar From the hip Com tiro livre A AK-47 É quem sobe mais A AK-47 Vai lá pra cima Fica com o pior TTK Então a gente tem XM4 Com uma puxada de mira Muito legal A QBZ Com uma puxada de mira Bem legal Com carregador bugado E com TTKs superiores Isso na cabeça A gente vai pro peito agora Vou tirar um pouquinho aqui Primeiro Só pra vocês verem Novamente A PPSH e a Bullfrog Com melhores TTKs Sem A puxada de mira A AK-47 É melhor Tem o melhor TTK Ou seja Sempre Entre esses Sniper suporte Se você tiver Com a AK-47 Do Cold War Com mira puxada Você vai matar mais rápido Ponto Porém Pra puxar essa mira Lá vão 380 milissegundos Então De sniper suporte Como geralmente Você tá numa situação De pressão Você vai precisar De um pouco mais de rapidez A AK-47 Ela te trola um pouquinho Aqui No multiplicador do peito As SMGs Claro Melhores A QBZ Destacando-se Por muito Tenho falado Com vocês A QBZ Está boa Está bastante interessante Como rifle de assalto Sobretudo Como sniper suporte E aqui Fica empatado A XM4 Com a AK-47 Próximo multiplicador Estômago Novamente Você vê aqui Que se a AK-47 Tiver mirada É o melhor TTK de todos Considerando o tempo de mira Ela cai lá Pra um dos piores Nem tanto Dos piores Aqui Na verdade A QBZ Na barriguinha Na barriguinha Não fica boa Enquanto a XM4 E a AK-47 Praticamente empatam Tá Porém a AK-47 Perde um pouquinho Mais de DPS De possibilidade De dano A longa distância E nas extremidades A gente tem também Esse panorama Esse panorama Que é a XM4 Junto com a AK-47 Incluindo As puxadas de mira Elas ficam boas E a QBZ Um pouquinho Mais lenta No tempo Pra matar Então a QBZ Tem bons multiplicadores Principalmente no peito A exemplo do que era A nossa gloriosa Galil A Galil tinha bons multiplicadores No peito E nos outros multiplicadores Perdia Pra RAM-7 E aqui um multiplicador Razoável na cabeça Enquanto os outros Dois multiplicadores São dominados Pela XM4 E pela AK-47 Então fica muito A critério agora Tá bom querido Então As submetralhadoras Tem mais agilidade Mais mobilidade Porém Uma distância Que a princípio É menor Uma distância Um alcance Aqui né 16 e 21 metros Enquanto os rifles De assalto Leves E aí a gente coloca XM4 com 32 metros AK-47 com 38 E a QBZ Com 46 de alcance Eles suprem Um pouco mais Dessa lacuna De distância Porém os TTKs São maiores E cabe a você Decidir O que se encaixa Mais Na sua Perspectiva No seu estilo De jogo Nas suas táticas Como Essas armas Influenciam Ah Ogro Eu não gosto tanto Da Bullfrog Eu prefiro a Mach-10 A Mach-10 também Se encaixa nesse nicho Depois do Neff Ela ficou um pouquinho Mais fraca Que a Bullfrog A LC-10 não tá viável Outras armas foram Mexidas de formas Que não foram Muito interessantes Então eu separei Essas aqui Pra se você gosta De jogar de suporte Ou de um rifle De assalto Que tem um pouco Mais de agilidade Teste esses três Aqui E essas duas Submetralhadoras Porque tão aqui Ó Muito gostosinhas Espero que vocês Tenham gostado Da análise Deixe o seu like Compartilhe Principalmente Não deixe de se inscrever No canal Pra não perder Novas informações Temos lives todos os dias Em twitch.tv Barra joga como ogro A partir das nove da manhã Conteúdo exclusivo No instagram e no tiktok Um beijo do ogro Nosso conteúdo É diferente E no tiktok